Agora foi Agora sim Ah, mini namoradeira Sem vergonha Aí, ó, mula, vai ter que pagar pensão, hein Vai segurando Mandar um vídeo aqui pra ele ter, né Não precisa nem de DNA, entendeu Vai, mini, vai, 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 vai Bicho é terrorista mesmo, hein Tentadinho, menino O único Três machos, o único que deu certo Aforilh Obrigado.